É o Arturzinho, batedeira, echei Tem o do coque na cena, pega É o gelado, o vento e fria, neguinha É o leão do coque na pegada E ela é leão do coque Cheguei, botei na caladinha, de rolê na favelinha Avistei a safadinha com cara de patricinha Vou ligar meu paredão, pra ela mexer a bunda Menina gostosa, menina maleta Não pode jogar uma brilhada de som, que essa arma vinha feita maluca Eu fiquei muito louco, ela desendo no chão Cuida, 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 cuida Cuidão, 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 vai Cuidão, 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 vai Mulheria não para não, vai, 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 vai Deixa o bundão ir no chão, deixa o bundão ir no chão Deixa o bundão, 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 bundão ir no chão Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Cheguei, botei na caladinha, de rolê na favelinha Avistei a safadinha com cara de patricinha Vou ligar meu paredão, pra ela mexer a bunda Menina gostosa, menina maleta Não pode jogar uma brilhada de som, que essa arma vinha feita maluca Não pode jogar uma brilhada de som, que essa arma vinha feita maluca Eu fiquei muito louco, ela desendo no chão Cuida, 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 cuida Cuidão, 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 vai Vai, mulheria, não para não, vai, 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 vai Deixa o bundão ir no chão, deixa o bundão, mudão, mudão, mudão ir no chão Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua